Pensa Manaus, Economia com Marcos Evangelista Música Hoje é dia de Pensa Manaus com Marcos Evangelista Que já está na linha aqui com a gente Seja bem-vindo, bom dia Bom dia Diane, bom dia Rafael, bom dia Paula Bom dia ouvinte da rádio Band News FM Sempre com inteligência, né? Trazendo aqui informações para a gente Marcos, os preços dos ovos de Páscoa neste ano de 2024 É o assunto, é o nosso primeiro assunto de hoje, né? Eu digo, mas já, já, porque já estão vendendo Já estão no mercado, eu já vi O que você traz para a gente? Sim, eu não sei se você e Paula, que tem filha também Já dê uma olhadinha nos preços deste ano, hein? Os preços estão realmente nas alturas E assim, as fábricas estão sendo cada vez mais criativas, né? Colocam aí um produtinho, um brinquedinho Que é para chamar a atenção das crianças E o chocolate, de fato, cada vez vem menos E o preço cada vez maior Isso é o efeito aí, Brasil, o efeito da inflação Então, para você que está nos ouvindo Que vai comprar os ovos da Páscoa Tem duas situações Ou você compra pesquisando bastante Ou deixa para comprar já na véspera da data Que é quando os preços despencam Porque as lojas ficam com medo de ficar com o produto em estoque E baixam o preço a praticamente o preço de custo Então você que tem filho, que quer presentear um amigo Fica atento, porque esse ano os preços estão mais salgados Então você precisa realmente pesquisar bastante Se você é ainda daquele que gosta de presentear com ovos da Páscoa Viu, Jenny? Ô Marcos, o que acontece que todo santo ano a gente vê aumento, né? Eu não lembro, por exemplo Nesse tempo todo que observo como consumidor E aí até mesmo como jornalista Nessas discussões, nessas reportagens que a gente faz Sobre essa época da Páscoa Eu não lembro, por exemplo, de ter um ano que se falou assim Olha, esse ano os preços dos ovos de Páscoa estão melhores Baixou, aproveite Realmente não me recordo, meu amigo Por que isso acontece, hein? Por que todo ano vai ficando cada vez mais caro? Daqui a pouco E tem de luxo, né? Daqui a pouco vem só o pacote, né, Rafael? E não tem nada dentro E caro, né? E tem mais Ainda tem uma modalidade diferente Que agora é a modalidade areada Se eu não me engano, é esse o nome Onde eles injetam ar no chocolate Ele fica mais leve ainda E o preço mais caro Olha, eu vou te contar Eu fiz uma pesquisa Toda vez que a gente vai participar aqui com nossos ouvintes Na nossa coluna A gente dá uma olhada no assunto E eu estava curioso nessa questão do ovo areado Que todos os ovos agora têm essa novidade E nada mais é do que um equipamento Que injeta no momento que está fazendo o ovo O ar Então cada vez mais vem menos chocolate E o preço mais caro com isso As fábricas e fabricantes e revendedores Acabam aumentando aí as suas margens de lucro E o próprio consumidor pagando ali E recebendo menos chocolate a cada ano Viu, Rafael? Que coisa, né? Agora, Marcos Eu ouvi um economista comentando comigo Da possibilidade de ser mais barato De pedir pela internet Olha só hoje a saída que está se encontrando Eu não sei se você concorda com o teu colega Ou se não muda muita coisa Porque ele falou que por conta do transporte Alguns ovos de Páscoa Que são mais aqueles de marca tradicional Fica muito mais caro para cá, para a região norte Você concorda com essa opção? Veja, o que acontece Os e-commerce estão cada vez mais presentes No nosso dia a dia Eu, particularmente, Paulo Nunca comprei ovo da Páscoa Pela internet Mas o colega tem razão No momento que ele fala Que os custos operacionais De uma loja online São muito menores do que uma loja física Consequentemente, o preço deve ser menor Porém, nós estamos no isolado geograficamente Então, no momento que o nosso ouvinte Ah, não, eu vou comprar Vou seguir a dica da Paula Vou comprar pela internet Não esquece de ver o preço do frete Que, de repente, pode inviabilizar a compra Mas, se o preço estiver menor E o frete for grátis Sem dúvida nenhuma Você pode, sim Encontrar algumas opções aí na web Afinal de contas Nós temos produtos lá Divulgados muito mais baratos Do que as lojas físicas Aqui na nossa cidade Agora, Marcos, só lembro Que não é minha dica Não me dá essa responsabilidade não Marcos Evangelista Não é minha dica não Na verdade, é dica de um economista E aí, eu queria poder debater isso aqui Mas também tem a questão do armazenamento E, muito embora haja também Aqueles prazos de entrega Para alimento não perecível É um risco também, né? É, sem sombra de dúvida É um risco Porque Acho que o pior risco É o ovo chegar quebrado Porque se prevenciar alguém Com o ovo quebrado É uma defesação Embora haja aí a garantia da empresa Quando ele fala que vai ser bem armazenado Tal porque a gente já sabe Que isso acontece com outro tipo de produto Não perecível Mas é um risco Com certeza Marcos, se eu puder me atrever aqui A dar uma dica de economia Posso dar uma dica? Você me abre esse espaço aqui, meu amigo Na sua coluna? Dica de economia Quando você for fazer compras Não leve seu filho e sua filha Boa Essa é boa mesmo Isso aí realmente Não é não, Marcos? Porque já colocaram aqueles expositores maravilhosos Que a gente com 30, 40 e poucos anos na cara Já fica atraído Bem na entrada Você imagina a criança que bate o olho e ele Meu Deus do céu Compra pra mim, papai Aí o bicho pega Bem, sombra de dúvida Você está certíssimo Quem tem filho Os supermercados estão cada vez mais inteligentes Tem um supermercado famoso em Manaus Que além dele estar com a apresentação de ovos Bem na entrada A Paula sabe muito bem do que eu estou falando Os modelos infantis estão cada vez mais baixos Nas prateleiras Pra quê? Pra criança ver e ficar perturbando a vida do pai É pra comprar E o pai ali naquela situação O filho pedindo pra ele evitar qualquer problema Ele vai e acaba comprando aquele produto Isso vale pra qualquer outro tipo de produto Não só ovos da Páscoa Porque ali o valor agregado está maior Ali tem um produto que a criança gosta Um personagem que ela já viu na TV E acaba querendo independente de qualquer preço E às vezes o pai ali na emoção acaba comprando Então é melhor realmente seguir a dica aí do Rafael Deixa as crianças em casa E vai lá sozinho Compra aquela marca não tão tradicional Não tão conhecida Mas que o preço está melhor Beleza meu amigo Obrigado aqui pela participação em relação a esse primeiro tema Mas você propôs pra gente aqui uma outra discussão Outro tema Que a gente puxa agora Que também já era a nossa coluna E esse tema é Nova metodologia de medição do PIB O produto interno bruto aqui do país Pois é Pode ser que tem gente da bancada Que não gosta do que eu vou falar agora Mas Esse nosso país Ele está ficando sinistro Estão mudando até as fórmulas matemáticas Daqui a pouco Rafael Na escola vão estar ensinando Que dois mais dois não é quatro É seis Porque o IBGE Agora olha só Ele quer mudar a fórmula de cálculo do PIB Pra que isso? Pra mostrar que o país está indo muito bem Realmente eu como humilde economista aqui do Amazonas Eu fico preocupado Porque a gente sabe Que a inflação está aí Não está controlada A gente sabe que o país Não está tão bem Como está se vendendo E agora Que é o nosso principal indicador É o PIB Vai ser ali entre aspas Maquiado E aí aquelas pessoas Que não entendem um pouco Vão se iludir Que hoje a gestão do Brasil É maravilhosa Infelizmente A gente tem que ficar atento com isso Eu precisava divulgar isso Porque o PIB Ele não pode ter A sua metodologia mudada Basta pra você entender Rafael Estão querendo mudar agora O que é despesa Pra se tornar investimento Ou seja Tudo aquilo que gastam Por exemplo Com pesquisa Com exploração de minério Não vai ser mais despesa De uma hora pra outra Se transformou em investimento Olha só E aí com isso O indicador do PIB Vai lá pra cima E a galera Vai ficar batendo palma Ah esse governo Sim é maravilhoso Fez o PIB crescer Mas infelizmente É uma maquiagem A gente tem que ficar atento Porque isso aí É uma coisa criada Pra iludir o eleitor Infelizmente Marcos Mas vamos lá Eu acho Silêncio na bancada Ele adora mandar indireta As pessoas que estão ouvindo E assistindo Têm que saber Que essas indiretas Do Marcos São todas para mim Entendeu? É importante Que as pessoas saibam O que a gente passa aqui Vamos lá Marcos É de fato Existe essa revisão Do PIB Que pelo que a gente Sabe aqui Já vem sendo discutido Há alguns anos Marcos Vamos lá Acho que acredito Aí desde o governo Bolsonaro Vem sido discutida Essa possibilidade E dentre Esses elementos Esses fatores Que podem Vir a Gerar essa mudança Está justamente O que você colocou Aqui Muito bem colocado A transformar O que é de pesquisa E a gente fala Pesquisa em vários âmbitos Pesquisas realizadas Pelo governo federal Em vários âmbitos São essas pesquisas Que nortenham De fato Os investimentos São essas pesquisas Que de fato Nortenham Os repassos Para os municípios Para os estados Você como economista Não vê isso Como um investimento Porque afinal de contas Quando você vai fazer Uma pesquisa Você pode ali De alguma forma Reduzir os riscos De um investimento Porque não podemos Atrelar isso Só uma despesa De despesa Não Um custo De investimento Não Há várias vertentes De pensamento Né Paula Mas o que acontece É o seguinte A matemática É uma ciência exata Né Então no momento Que a gente faz Um cálculo Com onde a gente tem Uma realidade X E a gente muda Essa metodologia E passa a ter Uma realidade Y É algo que a gente Precisa se preocupar Né Porque é uma coisa É investimento Outra coisa É despesa Isso aí Não tem como você De uma hora Para a outra Ah não Agora Vai ser A despesa Passa a ser investimento Então assim É algo que a gente Precisa Ficar bastante Ficar bastante atento Porque justamente Esse indicador Do PIB É que demonstra Para outros países Como está A situação De um país Né Então eu Como economista Vejo isso Como uma maquiagem Que estão querendo fazer Para demonstrar Que a economia Do país Vai muito bem Então Ah mas isso Já vem Um estudo De outros governos Não sei te dizer isso Eu não tenho essa fonte O que eu posso te dizer É que dessa vez Parece que o IBGE Quer implantar Então a gente Precisa ficar atento